Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 11 de março O Senhor te abençoe e te guarde. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. Tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o circundas do teu favor como de um escudo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei. Para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia, eu cuidarei dela. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br E aí E aí E aí Obrigado.